Ação a qual Ele está procurando as nossas vidas. Dessa manhã, diante dessa grande oportunidade de falar do autor da vida, queremos deixar uma palavra de prêmio ao céu, meu coração. A palavra de qual Ele está procurando as nossas vidas. A palavra é, quando dá essa história da vida do ser vivente, desde quando Ele entende e confia em a voz de Deus. Pois a voz de Deus não é a voz humana na terra, a voz de Deus é a voz divina e ela vem falando através da palavra. A palavra qual é essa que alimenta a minha alma e a sacia sempre da minha alma. E nos tempos atuais que estamos vivendo, somente devemos refugiar em Deus. Muitas coisas guerreiras da terra são limitadas e elas não podem gerar sobre as nossas vidas libertação nem cura nem restituição. Então essa voz expressada pela palavra de Deus, aleluia, entendemos que essa mensagem é a mensagem que liberta o homem, que muda a história das noções, que muda a história de um ar, que muda a história de uma família. É a palavra de Deus quando nós aplicamos ela sobre as nossas vidas e vivendo nos dias atuais. Dias atuais, a quais vamos se acercer dentro da volta de visões. A voz de Jesus é expressada, a parte de dois mil anos de atraso é nossa. A voz de Jesus é expressada, a força de uma família. E nós estamos fazendo as palavras da fortiversidade. AFB. A asougui-se do Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão. Fui! O Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão! O Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão e do Campeão! O que é que Deus está fazendo? E nessa manhã nós ouvimos o Senhor da glória de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus nós temos o prazer de ouvir essa mensagem. Nós temos a honra de ouvir essa mensagem. A mensagem divina que foi em nossa voz. A palavra de Deus que foi ensinada hoje. É o que é que Deus está fazendo. Nós temos a honra de ouvir essa missão dos nossos Jesus nas transcendentas... Dessa terra na internação. objectively nós o Espírito da vida de uma pessoa e o O O leve de dizer um salto do Verde. Acordou-se meu vencer, eu devo dizer um salto do Verde. Porra, irmã, não tem a saída pra ele não matar. O Senhor é o pastor! O Senhor é o pastor! O Senhor é o pastor! Diante de esta mensagem, nós temos a liberdade!